Nós estamos vivendo um período de chuva no Brasil e as chuvas têm provocado muitos danos, né? Mas o interessante é que um contrapeso com essas chuvas, um fato que aconteceu aqui no Nordeste, e é pela segunda vez, hein? Ontem, quinta-feira, o Parque Estadual do Cocó, um local muito famoso, muito conhecido, começou a pegar fogo. E o fogo de ontem, um incêndio terrível, rapaz, terrível, né? O Morro do Cocó, o Parque do Cocó, está localizado em Fortaleza. Fortaleza é a capital do Ceará, né? É um local muito gostoso e olha só, rapaz, o fumaceiro que tomou conta aí no Morro do Cocó, né? O Parque do Cocó. E tudo isso é algo assim que está levando os bombeiros a se mobilizar para ver se consegue conter o incêndio, porque ele está se alastrando, né? O fogo já consumiu uma área equivalente a quase quatro campos de futebol. Já pensou, é uma área bem considerável, né? O parque, considerado o maior da área urbana do Nordeste e o quarto maior da América Latina, apresenta desafios para o combate às chamas devido à inacessibilidade por veículos, obrigando os bombeiros a alcançarem o local a pé, né? Além disso, a presença de manguezais e dunas na região complicam os esforços para a contenção do incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que cerca de 30 bombeiros militares e quatro viaturas estão no local, quer dizer, um efetivo pequeno, né? No local, incluindo um helicóptero Fênix equipado com banho e bimote, uma bolsa para captar água e lançá-la sobre as chamas, né? O primeiro incêndio teve início na noite de quarta-feira, mas foi controlado. No entanto, a nova área do parque começou a ser consumida pelas chamas ontem, quinta-feira, né? O combate ao fogo tem sido desafiador por conta dos fortes ventos que contribuem para a propagação das chamas na vegetação. A fumaça resultante já se espalhou por áreas vizinhas, atingindo bairros de Fortaleza, que ficam a pelo menos 20 quilômetros de distância lá do município de Calcaia, né? É uma situação assim, olha, é preciso ter prevenção, né, rapaz? Prevenção. O que falta aos gestores é o chamado tino administrativo. Olha, tá bem agora. E se acontecer alguma coisa amanhã, o que a gente vai fazer? Tudo isso, né? Tudo isso. Nós passamos aqui um bom tempo em Porto Velho falando sobre a necessidade do Corpo de Bombeiros ter uma escada Magiros, né? Aí o governo comprou a escada Magiros, mas a escada Magiros, rapaz, o deslocamento dela é muito complicado. Precisa de um batedor, precisa ter espaço e, além do mais, o consumo de combustível, rapaz, porque aquela escada, para ela funcionar, é, rapaz, é necessário ter muita energia. A energia é a energia do combustível, né? Então, nós temos uma escada, mas uma escada só não basta. Porto Velho está crescendo, nós temos muitos condomínios, temos muitos prédios, então precisamos estar equipados com as condições necessárias para, numa medida de emergência, agir em prol do salvamento de vidas humanas, né? Lá no Ceará, o pessoal esqueceu de se precaver, né? Então, só agora descobriram que o acesso é difícil e a polícia, o bombeiro, mantém lá no local 30 homens e alguns carros de bombeiros, né? Tem um helicóptero, mas aquela bolsa não consegue, é um bolsão, né? Não consegue transportar muita água, né? Então, olha só a extensão aí, ó. A extensão, rapaz, em Calcaia, rapaz, já estive aí. É um local bonito, é bem admirável, né? Mas agora com esse incêndio aí, sei não, hein? A gente precisa ter cuidado.